Dessa partida aí, a derrota de virada 2x1 para o Grêmio e o São Paulo que deixa ou perde uma grande chance de assumir a liderança ao final desta rodada. Boa noite. Boa noite. Foi um bom jogo. Nós começamos bem e, logicamente, o Grêmio é muito forte em casa e nós tivemos uma situação bastante clara para matar o jogo, ou não matar o jogo, mas para fazer 2x0 e aí tomamos na seguinte bola e isso por aí nos desestabilizou um pouco, mas temos que continuar, estamos em uma boa posição e lutando por estar nos primeiros lugares, então não dá tempo para lamentar muito, porque já domingo temos que jogar outro jogo e temos que focalizarnos e tentar ganhar o próximo. Diego, todo mundo sabe que o forte do Grêmio é essa aposta de bola, não foi contra o São Paulo, é quase contra todos os times, mas o São Paulo ficou pouco com a bola, principalmente no primeiro tempo, o Grêmio chegou a bater 79% de bola. Sim, a aposta de bola não é uma coisa que necessariamente marca uma superioridade. Aconteceu, ou se viu agora na Copa do Mundo, os times que ganhavam normalmente, França foi campeão do mundo e todos os times tinham mais posições de bola que eles, é verdade que às vezes perdemos a bola muito rápido e não deu para controlar um pouco mais o jogo, mas nós jogamos assim, somos um time de pressão, de resposta e até agora as coisas vêm saindo bem. Está dentro do possível perder um jogo fora de casa e temos que aprender e continuar trabalhando para tentar, como falei, ganhar o próximo jogo. Eu queria que você abordasse dois aspectos. Quando o time estava com a vantagem, não conseguiu construir muitos contra-ataques. Quando construiu, teve aquela chance que quase o neném decide. Você acha que faltou um pouquinho mais de tentar pressionar o Grêmio no contra-ataque para deixá-los um pouco assustados, não permitiu o avanço tão grande deles? E uma segunda, o Hudson falou em erros individuais que hoje acabaram proporcionando gols ao adversário. Nós temos que estar tranquilos, acreditar no que venimos fazendo e preparar-nos para superar esta derrota. Faltou um pouco mais, como falei, de ter um pouco mais a bola, de tentar fazer algum contra-ataque a mais, mas também é verdade, como falei, que tivemos uma situação muito clara para fazer o 2 a 0 no final do primeiro tempo, que poderia ter sido o gol da vitória. Mas o futebol é assim, você não faz e toma. Então, simplesmente assumir a derrota e já estar pensando em o que vem para frente. E o São Paulo agora, domingo, tem o Cruzeiro lá em Minas e desfalques importantes. Até que você entrou com sete jogadores pendurados, com dois amarelos e vários levaram o terceiro e não podem jogar. Sim, perdemos três jogadores importantes, perdemos a Militao, a Arboleda e a Hudson, que são três jogadores importantíssimos. Mas isso poderia acontecer. Quando você joga um jogo desta exigência, desta intensidade, pode tomar os cartões. Temos que dar oportunidades para outros jogadores e tentar fazer o time o mais forte possível para ir a Minas, tentar fazer um bom jogo e ganhar. O Bruno Pérez, você acha que fisicamente já tem condições de estrear? Ou dentro do que você planejava, não era já para domingo, você esperava mais para frente? E, bom, ainda não posso responder porque às vezes as coisas mudam com o que acontece. A ideia era que ele ficasse pronto para a outra semana, mas eu não posso falar que ele não vai estar para este jogo. Isso vai ser uma decisão em conjunto. Temos que analisar não somente o Bruno, mas as outras situações. Temos que analisar não somente o Bruno, mas as outras situações.